O que é a proteína avaliada? De desnutrição aguda, que é o coaxiocor, né? Então, geralmente os indivíduos, eles têm uma queda de albumina cérica bem importante e aí eles têm uma perca desse controle de distribuição de água nos compartimentos corporais, por isso que o indivíduo na desnutrição aguda, ele apresenta aquele quadro de edema, né? Então, principalmente na criança, fica com o abdômen, com muito edema, os bracinhos, perninha com edema e aí se você não tem um olhar clínico, você até custa pensar que aquela criança está desnutrida, mas na verdade ela está edemaciada por queda da albumina cérica e perca desse controle aqui, tá? E a gente tem uma baixa sensibilidade na desnutrição aguda. Ela aumenta lentamente nos indivíduos que estão em recuperação do estado nutricional, então a gente tem que fazer avaliações seriadas para poder usar esse marcador. E a referência que nós temos é uma albumina maior do que 3,5, desculpa, para pacientes nutridos e menor que 3,5 já entraria nos quadros de desnutrição, tá? Então, menor que 3,5 levemente desnutrido, menor que 2,9 moderadamente desnutrido e menor do que 2,4 gravemente desnutrido. Pode haver elevação da albumina cérica em algumas situações específicas, como por exemplo, os quadros de desidratação, tá? Então, na desidratação, a gente tem uma redução do volume de sangue e aí tudo que é componente ali que está presente naquele sangue, eles vão estar em quantidade aumentada, porque eu tenho menos volume de líquido formando aquele sangue, tá? Aquele plasma. E também quando existe infusão intravenosa de albumina, a gente pode ver também a elevação dos níveis. E a redução, ó, ali está imensa. Então, pode ser decorrente da baixa absorção de nutrientes, no caso de síndrome de má absorção. Então, se eu tenho má absorção de proteína, eu não tenho aminoácidos o suficiente para a produção de proteínas hepáticas, incluindo a albumina. Pode ser por deficiência congênita, né? Então, uma alteração genética que leva a essa menor produção de albumina. Ou uma degradação elevada. Então, quando eu tenho quadros de infecção, neoplasia, traumatismo, né? Eu tenho uma degradação elevada de musculatura esquelética, de proteínas viscerais. Eu não tenho substrato para produzir as proteínas viscerais em quantidade suficiente. A hemodiluição, né? Então, o paciente é demaciado, com grande volume de líquido no plasma. Ele vai ter tudo diluído, né? Todos os compostos diluídos ali no sangue e no exame bioquímico vai dar um valor mais baixo. A ingestão inadequada de energia ou de proteína, né? Porque se eu não tenho esses substratos para produção, eu não vou ter o valor adequado. Uma necessidade aumentada. Então, pacientes com hipertireoidismo ou gestantes podem ter uma necessidade elevada de proteínas e, consequentemente, uma menor produção da albumina. Uma perda excessiva, que aí pode ser por vários quadros, edema, acite, queimaduras, hemorragia, síndrome nefrótica, doença hepática, infecções. Então, por isso que a avaliação desse marcador tem que ser bem cuidadosa. A gente não pode levar o resultado ali do exame a ferro e fogo. Tem que ter uma interpretação do quadro global do paciente. Tem que ter uma interpretação do quadro global do paciente.